Salve, turma! TonyCat aqui. Sejam bem-vindos à segunda temporada, temporada do Olimpo do Fortnite. E pra começar aqui nesse canal com tudo, a gente vai fazer um grande desafio de só vale armas do novo baú do jogo, o baú do Olimpo. Esse baú é mais rarinho do que parece, porque ele só aparece em algumas cidades específicas do mapa, as novas cidades, como Monte Olimpo, Fórum da Fúria, Portão Pavoroso e Mundo Inferior. Mas assim, ó, antes da gente começar o desafio, eu queria pedir, se não for pedir muito, pra você que me acompanha aqui no YouTube direto, deixa like em todos os vídeos, se possível, apoiar o código TonyCat na loja. Esse passe tá valendo muito a pena comprar e as skins da loja que estão saindo também nessa temporada estão absurdas. Mano, nem eu sei se eu tô preparado pra esse desafio, né? Mas vambora. Chegamos aqui no Olimpo, cara. Vamos torcer pra não ter tanta gente caindo, eu já tô escutando bastante paraquedas, rapaziada. Mas assim, além de tá torcendo pra não cair muita gente, eu tô torcendo pra ter decorado onde é que fica o baú do Olimpo, se eu não me engano. Aqui, ó, deu boa. Tem um aqui, por favor. Nossa! SMGzinha lendária, asa e mini shield. Mano, esse desafio vai ser mais fácil do que eu acho. O problema é que tá dropando o cara por aqui. Calma, TonyCat, por favor, 12. Meu Deus do céu. Deu outra arma, velho. Pô, se eu jogar sem 12 aqui, esse desafio tá de sacanagem, né? Ó o cara aqui. Ok. É... Irmão, tu tá precisando de alguma ajuda? Ó, granada de impulso pode e eu posso pegar a cura também. Fechou? Temos um acordo? Calma lá que eu acho que eu tô escutando o baú. Ai, não veio 12 também de novo. Maravilha, né? Que ótimo. Mas pelo menos veio a trovada do Zeus. Eu acho que eu vou levar ela no lugar da nossa granada de impulso. Mano, eu escutei o cara aqui por perto. Olha ali. Bom, creio que já dá pra meter o pé com as nossas asas de ícaro. Mas que bom que aqui na frente eu aviso um baú do Olimpo. Agora vem 12, né? Deu bom, rapaziada. Veio 12, mano. Moleque, agora sim. Mano, agora a gente vai jogar em casa, tá? Vou falar pra vocês. Agora a gente vai jogar muito em casa. Olha meu loot. Pô, é sério. Se eu perder a partida com o loot desse, tá de brincadeira. E já tem um cara lá embaixo mirando em mim. Calma aí. Ai, que o safado é bom. Olha como é que o Tonicão já vem pegando o raio do mano. Ó. O cara é ligeiro, velho. O cara é derrubando a noite do raio, velho. Irmão, por favor, né? Fica na vida. Agora é só finalizar. Mano, o cara não para de subir, rapaziada. O cara tá achando que é o Blackout se dá casual, velho. Ô, tá de sacanagem, irmão. Vamos parar? Vamos parar que tá feio? Tentou jogar granada de choque em mim. Foi vacilão. Agora ele morre de certeza. Safado me deu dano. Ele vai descer aqui, ó. Ele vai descer aqui, ó. O cara só serviu pra me tirar dano mesmo. E nem loot decente o cara tinha, né? Vai se ferrar, velho. Mas como eu falei, bora meter o pé. Eu já queria ir muito atrás de algum cara que tá com medalhão. Porque eu não posso pegar o medalhão, mas eu posso muito bem matar quem está com medalhão, não é mesmo? Mas enquanto eu tô bem de boa planando por aqui e avisto uma banana congelada lá na frente, eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando dessa nova temporada. E, mano, o que esse cara que tá fazendo, velho? Irmão. Continuando o nosso papo, eu quero saber qual é a arma favorita, a arma mítica favorita de vocês nessa temporada. Porque, assim, particularmente falando, esse raio do Zeus aqui que eu tô, ele não é dos melhores, tá ligado? Porque ele demora muito pra atirar, mas ele também dá muito dano. Tem um cara com medalhão na minha esquerda lá. Eu só não sei se eu vou ruxar agora. Ah, e falando no indivíduo, olha quem a gente encontra aqui na frente. O safado vai ali, ó. Pra ele, ele acha que eu não vi ele. E eu estou sentindo que vai ter uma treta aqui agora, né? É, ele já me viu. Derrou, calma lá. Ah, mano. Esse é o cara que tá com medalhão? Tá de sacanagem, né? Tá, não é esse cara que tá com medalhão, mas eu vi que tem outros caras lá na frente. Calma lá. Algum safado tentou me atirar e eu não sei onde é que tá. Ó lá, ó. Safadinho você, né, irmão? Espera parar de mirar pra você ver. Aqui, ó. Vai tomar, vai tomar. Ai, mano. Eu fui pra trás, velho. Droga, errei tudo. GG. Ah! Agora ele ruxa. Agora o safadão ruxa. Vem. Mas pode vir. Só espera me curar. Calma lá que ele já tomou. Calma lá que o safadão meteu o shield. E quem mandou o chá no Tony Flamers, rapaz? Vai tomar corno na box e tudo aqui agora. Nossa, era esse o cara do medalhão e ele foi amassado. Mano. Opa, opa. Peguei o medalhão. Calma lá. Antes que vocês falem besteira. Não pode usar o medalhão no desafio, eu sei. Por isso que eu já vou tirar ele do meu inventário aqui pra você não falar besteira nos comentários. Ai, mano. Mano, sinceramente, eu tô extremamente contente. Eu acabei de tomar uma snipada voando. Tá de sacanagem, né, velho? Beleza, a gente deu a sorte de conseguir o shieldão de 50 e nos recuperar aqui nessa fogueirinha maravilha. E pelo menos agora a gente ficou full. Sabia que o safado ia ruxar, né? O cara não é idiota. Calma lá, irmão. Por favor, né? Por favor, me dá licença, né? Me dá licença que já tomou 79 na cara. Pera aí. O safado é ligeiro. Ele é ligeirinho. O safado é ligeirinho. Mas vai tomar. Irmão, aqui não tem tempo de escape, moço. O safado meteu o pé, velho. Eu sabia que ele ia fazer isso, velho. Agora que eu vou entregar meu raio. Gabum! Gabum! Nice! Vamos nessa, irmão! Isso que é um verdadeiro zeus uma partida de Fortnite, velho. Ô, papinho, não para mais de aparecer, cara, né? Eu uso meu raio e parece que eu chamo a atenção no mapa inteiro. Irmão, por favor, vamos ficar na irmandade. Deixa eu meter o pé daqui e ir pra safe zone que o coração começou a palpitar aqui e bater forte. Ah, velho, é só... Olha isso, mano. O cara é ruim? Ele é batata? Ah, é batatinha, eu acho. É. Aí, o que eu tô pra fazer agora? Eu queria muito, realmente mesmo, achar os caras que tão com medalhão pra nós ir em cima dele. Porque se eu deixo pra ir no final da partida, automaticamente eu vou enfeitar os caras mais fortes da partida, tá ligado? Eu já avisto um safado no minimapa ali, ó, que tá com medalhão. É pra lá que eu vou. Ó o cara ali em cima ali, ó. Um safado. Ele acha que eu não vi ele. Ele vai meter o pé. Ai, dá tempo, dá tempo. Chegaram morrindo, morrindo. Nice, maravilha. Eu ia perder umas asas. Tá se curando. Calma lá, que tu vai morrer agora, né, irmão? Tu vai... Meteu. Cadê o cara? Cadê o cara? Oh, oh, onde que tá vindo isso? Ai! Do ar, velho. Que cara maluco. Mano, ô, irmão. Por que que tu acha que tu é bom? Vai tomar agora também. Devolvo na mesma moeda. Safado meteu o pé. Cadê? Ah, mano. O cara meteu o pé de nós, rapaziada. Que cara fujão, mano. Por que que um cara desse só busca briga, mas não dá cara? Mas ele tá por aqui ainda. Vocês estão vendo ali no minimapa, né? Opa. Irmão... Ó o cara ali, ó. Ele abriu a porta. Só tá esperando ouvir um safado. Não, me atira que eu não te atiro. Vamos ficar na boa aqui, ó. Tu na tua e eu na minha. Deu boa. Conseguimos recuperar o nosso escudo de volta. Dez caras vivos. Tem dois caras de medeiro na partida aqui ainda. E creio eu que a gente tá mandando bem. Eu só preciso de alguma cura a mais, tá ligado? Porque o meu loot, eu tenho duas armas e quatro mini shield, pô. Tamo bem escasso aqui, ó. Ó o baúzinho lendário. Quem que vai vir pra nós? Ai, asinhas de ícaro, ó. Asa de ícaro pode. Por que, Tony? Quer tá roubando? Não. As asas de ícaro vieram no meu baú limpo, tá ligado? Só que elas acabaram. Aí, como eu achei outras agora, eu posso pegar de novo, entendeu? Ó o safado aqui. Ai. O cara é bom. O cara... Esse aqui é ligeiro. Cadê? Irmão, o que você tá fazendo? Nossa. Negação. Ah, mano. Metei no pé de novo, véi. Tá de sacanagem, véi. É sério, mano. Ai, tem caracostas também, rapaziada. Pra variar, né, mano? Eu vou ter que acabar com o meu tilt que eu acabei de conseguir ali na humilda. E agora eu vou ver de ruxar nesse cara aqui. O problema... Ó um bote aqui, mano. Era um bote que tava atrás de mim. Tá de sacanagem, né? Pelo menos o bot tinha um medkit aqui. Deu boa. A gente vai bater esse medkit. Eu não tô precisando, mas é uma cura a mais que eu tenho. E aonde que o cara que eu acabei de dar dano foi parar, mano? Ele tava por aqui, em algum lugar, véi. Eita, acho que achei. Acho que... Ué? Não é o mesmo não, véi. Não é o mesmo cara. O cara deve estar escondido em algum lugar, porque esse aqui, acredito eu, que é um batata, um batata, véi. Que isso, véi. Agora sim eu achei onde é que tá os outros caras. Eles estão lá na frente, lá, ó. Pô, mas daí tá de sacanagem, né? Nenhum cara era o que eu procurava! Que cagasse, irmão. Pô, tá de sacanagem, véi. E se tu confia que eu vou vencer essa partida aqui, bota aí agora nos comentários que eu vou dar coraçãozinho. Tô hypado. Raipei. Ó os caras ali na frente tretando. Será que dá pra me pegar uma costinha? Algum negócio assim? Ah, ele meteu o pé, véi. Mas os caras desceram. Eles tão ali embaixo tretando, ó. Eu vou atrás daquele cara ali, ó, que ele parece estar despreparado. Ou, ou, alguém tentou me dar dano, mas eu vou nesse aqui. Eu vou nesse aqui que eu sou tipo leão, mano. Eu não perco o foco. Cadê? Safado. Nossa! Me adasso. Vai. Na cabeça dele, na cabeça dele! Errei isso, moleque. Calma aí. Ai, calica! Levemente amassado, tá? Mas amassado com gosto, mano. Eu só não vou pegar essas tuas armas míticas e essa tua SMG roubada, porque eu não posso. Mas deu boa, moleque. É eu e mais dois caras vivos. Só que eu acabei de reparar que esse aqui não era do medalhão. Ou seja, os dois caras vivos, mano. Um deve estar com o medalhão do Cerbero e o outro deve estar com o medalhão do Hades, que é aquele medalhão que recupera a vida a cada eliminação. Ou seja, me ferrei gostoso. Toriquete tá só aqui, ó. Com as suas asas de ícaro. Um lootzinho bom, tá ligado? Mas não é o melhor loot da partida. E com pelo menos bastante material e bem posicionado. Vai ser aqui mesmo, ó. Nesse morrinho aqui é o que eu vou fazer minha construção. É pra terhardar, não é terharda, caramba. Ai, ai, os caras lá na ponta da safe lá, rapaziada. Vou aproveitar, vou ficar aqui paradinho de boa. Deixa os caras se matar, dá nada. Ah, não, tô escutando o barulho de carro. Ah, não, mano. Pô, o cara não vai ruxar aqui, né? Não, né? Não é possível, não é possível. Ai, o cara vai me derrubar, velho. Meu Deus do céu, tá. Vamos fazer aqui de novo? Vamos aproveitar aqui. Ah, de novo? Irmão, tu tá sem nada pra fazer mesmo, né, velho? Ó, desceu do carro. Eita, que ele tá com o poder. Eita, que os meninos não tá com o pacote aqui. Meu Deus do céu, mano. Ele tá com o poder do Cerberus, de teleportar. Safado. Me deixa em paz, irmão. Não, me deixa em paz, mete o pé. Ai, chegou outro. O outro com o medalhão aqui também. O outro que deve tá com o sifão. Já começou... Meu Deus do céu. Pelo menos eu tô no raio, deu boa. O problema aqui é se os dois caras focar em mim, né? Os dois já tão com o medalhão. Tão bem pra caramba de loot, com certeza. Ó, o outro ali só tá estrendo da cara, safado, mano. Ai, o cara pegou meu raio. Eu não vi. I'm sorry, eu não vi. Consigo de metal, que nem o senhor vascurado em esse nome. Pô, o cara tá me enchendo meu saco, mano. A única coisa que eu tenho pra rotacionar aqui é essa asa, velho. Eu vou ser rasgado no ar, eu acho. Calma. Tá, tá todo mundo rotacionando. Ninguém foca em mim. Um tá de Cerberus, o outro tá de Granada de Impulso e eu tô de asas. As asas é o melhor pra rotacionar, né? Ziquei. Ziquei gostoso. 30 de vida, ferrou. Ferrou, rapaziada. Bate o cura-cura. Tonicão, roda o med... Por que eu tô ferrado aqui agora? É brincadeira, mano. Tá, calma lá. Mete o pé. Coração acelerando. Tô palpitando. Aprendei a falar aqui agora também. Mas se tudo der certo, eu tenho uns galão aqui, ó. Opa, uns galão de Slurp. Deu boa. Mano, mentira. Eu vou conseguir recuperar meu shield, velho. Tá de sacanagem. Come-me, come-me. Agora é só quebrar esses negócios aqui e torcer pra que eu recupere bastante do meu shield. Ah, e ó o cara rushando aqui em mim de novo, velho. Porque a gente vai ter que rotacionar, mano. Por onde eu vou, por onde eu vou. Esse cara tá tretando? É minha hora de brilhar, isso mesmo? Vou meter o pé lá pra cima, lá, ó. Bate a testa, ferro. Mano, como que eu meto uma burrice dessa no indie game, velho? Ai. O cara tá muito perto de mim. Irmão, deixa eu ir em paz aqui. Não me foca, não. Pelo amor de Deus. Ah, mano. Pô, tu tem problema, né? Aí, ó. Aí, ó. Quem manda, rushando? E aqui o raio é nosso, né? Não? Ai, que safado, velho. Ô, não queira brigar raio comigo aqui, não, mano. Deixa eu ir em paz aqui. Vocês dois podiam bem que se matar, né? Aí, ó. Os dois com medalhão, deu boa. É agora que eu rusho. Mano. Sem shield. Maravilhoso. Aí. Para de teleportar! Meu Deus. Aí, vamos ver o que, guys. Calma lá. Recarrega, tonicão. Deu boa. Vem, vem, vem. Nice! Vamos nessa, rapaziada! Vambora! Os dois, caras, os dois com medalhão não foi capaz de peitar o pai. Desafio de Sovalilute do Baú do Olímpico, concluído com sucesso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o likeão maroto. Use o código TonyCast na loja. Um beijão. Até mais, tchau. Tchau.